E uma força-tarefa pretende combater o furto de gado na região da campanha. Policiais têm ido até as fazendas em busca de animais sem identificação. Pelo menos oito pessoas já foram presas. A cavalo, policiais fazem buscas nas fazendas com milhares de hectares. A procura é pelo gado que não possui marcação ou que possa ter sido remarcado após o furto. A operação, que está em andamento há cerca de 15 dias, tem o objetivo de combater o abjeato. Ou seja, o furto dos animais. Problema que se agravou nos últimos anos. Tanto que tem produtores trocando de atividade. Aqui o meu patrão mesmo rendou tudo para a lavoura, porque muito roubo. Nesta floresta de eucaliptos, na zona rural de Cacequi, cerca de 70 animais não tinham procedência. É bastante comum ocultar, até porque a situação geográfica favorece esse tipo de atividade. A ocultação dos animais. Duas pessoas foram presas. Segundo a secretarista do Áudio de Agricultura, o abjeato é responsável por 20% dos abates clandestinos. Em agosto, foi aprovada uma lei que prevê penas mais severas para os crimes de furto e abate clandestino de animais. A punição é de dois a cinco anos de prisão. Além disso, passa a ser responsabilizado não só quem furta, mas também quem oculta, transporta e comercializa o gado. É um trabalho que busca não só identificar o infrator, como também resgatar os animais que foram subtraídos das vítimas. Obrigado. Obrigado.